Olá, pessoal, tudo bem? Salve a todos com a Paz de Cristo. Se inscreve, pessoal, no meu canal, curta, compartilha, por favor. Vamos falar aqui da Venezuela, que atinge nós de cheio, né? Afinal de contas, o presidente da República Brasileira é muito amigo, ligado ao presidente de lá. E lá, as pessoas estão fazendo uma analogia entre lá e aqui, né? O que acontecer lá, tem que acontecer aqui, né? É assim que as pessoas ficam pensando? Eu vejo, eu vejo e as pessoas falam. Tá bom? Pois é. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem decisão, tem... E eu até fiquei até preocupado com o que decidiram lá, mas vamos entender. O Supremo de lá, o que que eles decidiram, tá? O Supremo Tribunal da Venezuela avisou que não vai divulgar as atas temporais. Mas por que, Supremo? Qual o medo? Qual o medo de vocês divulgar, né? Entendeu? Olha só. A presidente da corte, é a Carisla, Caríslia. Ela comunicou a decisão depois de receber os documentos do Conselho Nacional Eleitoral. Orgul ligado ao... Não tem outro nome, é no chamar ele, a não ser o ditador, né, pessoal? Pelo amor de Deus. As coisas têm que ser claras. Você pega um material que comprova a vitória ou não. Aí você pega ele, esconde e coloca sigilo. Então, eles não vão entregar as atas do dia 8, do dia 28. O órgão comandado pelo regime do chavista, né, do chavismo, confirmou, sem apresentar provas, a reeleição de Maduro. Meu Deus. O TSJ, que lá é considerado Supremo, também anunciou que o candidato da oposição, Edmundo, poderá sofrer sanções por desacato, caso não compareça às etapas do processo de investigação. Meu Deus do céu, guardar. A presidente da corte também disse aqui que a decisão, depois de receber documentos eleitorais do Conselho Nacional, em 5 de agosto, para investigação. De acordo com ela, o pleito deve, entre aspas, respaldo, teve, perdão, respaldo pelos registros que as máquinas emitiram, e total coincidência com os bancos de dados. Esta Câmara declara, com base na perícia realizada e no relatório elaborado por peritos nacionais e internacionais, de forma inquestionável, a validade do material eleitoral examinado, e é válida os resultados das eleições presidenciais, declarou a presidente. Eita! E aqui ela fala, aqui ela tem um vídeo aqui, que ela tem um vídeo aqui, ela anunciando aqui a vitória do... Esta sala declara, com lugar, o presente recurso contencioso electoral, em base ao peritaje realizado e verificado, de maneira irrestricta e inequívoca, e com fundamento em informe elaborado por os expertos eleitorais, nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, que garantizaron o máximo nível de excelência técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetável o material eleitoral peritado, e com valida esta sala, os resultados da elección presidencial do 28 de julio de 2024, emitidos por o Consejo Nacional Electoral, onde resultou electo o cidadano Nicolás Maduro Moros, como presidente da República Bolivariana de Venezuela, para o período constitucional 2025-2031, assim se decide. 2031 agora, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Ah, meu Deus do céu, eu acho engraçado uma coisa, o resultado, é boa fala, o resultado do PSJ frustrou diversos setores, incluindo a oposição da Venezuela, que é a Corina, né? e a comunidade internacional, que pediu maior clareza e a divulgação das atas para verificação independente dos resultados. Liderada por Marina Corina, a oposição alega que as atas indicam ampla vitória do candidato Edmundo. observadores internacionais das organizações da ONU e do Centro Cártel apoiam as alegações da oposição. Elas atestam que houve fraude no resultado do CNE. esse papinho, esse papinho que ganhou e que não ganhou e que não aceita e tal, 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 esse papinho é para cavalo dormir, né? Aqui no Brasil também acontecem mais ou menos umas coisas parecidas, né? Nós tivemos os vazamentos aí do assessor de Moraes, onde há ilegalidade naquelas conversas, ele abriu um inquérito para poder investigar quem vazou. Ou seja, quem vazou é que vai responder, mas as ilegalidades, não. Então, é um negócio esquisito. é a mesma coisa que uma pessoa tira a vida da outra e vai lá e empreende o defunto, né? É um negócio que não está dando para entender. E agora está confirmado, né? O Maduro, ele é o presidente da República, empossado pela Corte Suprema, e vai ficar por isso mesmo. A Corina, ela não tem força, né? Para poder tirar o Maduro de lá. A não ser que o Exército Brasileiro fizesse uma parceria. Que Exército Brasileiro, você? Que doideira! O Exército Brasileiro não está resolvendo nem as coisas daqui, vai resolver lá na Venezuela, né? Inclusive, tem lá, né? Tem lá, soldados do Exército Brasileiro lá. Eu não sei fazer do que, mas estão lá. Então, a Corina, ela teria que ter o apoio do Exército Venezuelano. E ela não tem. Ela tem apoio popular, mas já há praticamente 30 dias, ela não tem apoio... Esse apoio popular, perdão, ele não serviu até a presente data para poder ali e lá e derrubar o Maduro, né, pessoal? Não teve esse apoio ainda. E quero te dizer, pessoal, meu pai sempre falava, tem que resolver as coisas para o sangue quente, né? E, pelo que a gente vê, cada vez mais o tempo vai passando, as pessoas vão se acostumando. Mais um capítulo e mais uma legislatura do regime Maduro, né, que vai perpetuar mais até 2031 no poder. E a Corina e o seu Edmundo, e os outros, né, que foram presos de agora para frente vão encarar, assim, a justiça, né, podendo tomar até 30 anos de cadeia por tentar libertar um país. Só que eu quero dizer uma coisa. Pessoas foram mortas, pessoas foram presas e ainda estão. Essa mulher arriscou a vida dela, o Edmundo também. Para poder encarar um sistema, já é o segundo. O o Guaitó fez isso e correu. E eu quero dizer uma coisa, o povo da Venezuela não reconheceu o esforço dessa mulher. Tá bom? Eu só quero dizer isso para você. Não reconheceu o esforço. Eu acho que vocês me entendem, né? Ah, nós vamos para a rua domingo, ela chamou o povo, o povo foi, né, no dia 17. Vai para a rua, aí chega na segunda e todo mundo vai trabalhar. E ela está lá, comandade de prisão. E ele também, o Edmundo. muito difícil. Forte abraço, fica com Deus. Se inscreve no canal.